Então bora pra mais um vídeo abrindo um pacotão da Postals, minha gente, que esse eu nem vou mentir pra vocês. Eu abri antes da hora, já tá tudo ali em cima da minha cama, já vi tudo, já experimentei tudo e eu amei as peças. Tem muita peça diferentona, peças que fogem totalmente da minha zona de conforto e eu espero que vocês gostem. Começando pela primeira peça que é o vestido que estou usando aqui agora, minha gente. Ele foge completamente da minha zona de conforto, porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de peças mais soltinhas no corpo, peças mais largas. Mas aqui nesse canal a gente produz conteúdo pra todos os estilos, pra todas vocês. E eu quis trazer esse vestido pra cá pra mostrar que a gente também fica bonita com um vestido mais justinho e que tudo depende do nosso estilo pessoal e da nossa vontade de usar. Esse vestido ele tem uma malha um pouco mais grossinha, sabe, bem bonita. Ele é de uma marca que eu não tinha nada dessa marca, se eu não me engano chama vínculo básico, alguma coisa assim. Se não for eu corrijo aí na tela pra vocês. Mas eu peguei no tamanho GG e vestiu super bem, o tecido é mais grossinho. Mas ele é fresco, né, porque ele tem alcinhas e eu gostei muito do jeito que ficou no corpo, viu, fica show. Outro vestido que eu também escolhi lá no site e que é super básico, clássico, gente, pretinho, que todo mundo tem que ter, é esse daqui da Ui, gente. Que é a marca plus size da Malve, né. Esse é no tamanho GG e ele é um vestido Evazê, que é aquele que a cintura mais na cintura, né, e abre em A embaixo, sabe. É um modelo que valoriza todos os tipos de silhueta, conforme as consultoras de moda sempre falam. Mas a gente sabe aqui no canal que o importante é você se sentir bem usando. E o tecido dele também é mais grossinho, ele tem uma manguinha que tampa um pouco o braço. E eu gostei muito do modelo, com certeza é um que eu vou usar muito. Não só pra produzir conteúdo pra vocês, mas também no meu dia a dia, na minha vida. Isso se minha mãe não roubar antes, que ela já falou que quer roubar. Outro vestido que eu tava namorando lá no site é esse daqui, transpassado, gente. Ele é da Quintes e ele é transpassado tanto na parte de cima do seio, quanto embaixo. Eu achei que ele ficou um pouco grande na parte de cima, porque eu tenho pouco busto, né. Eu tenho costas largas, mas pouco peito. Mas eu acho que na hora que eu colocar com um sutiã, com um bojo, alguma coisa assim, já vai dar uma sustância, digamos assim. Se você tem peitão, fica tranquilo, que ele vai segurar bem. E esse eu peguei no tamanho XXG e já me vestiu super bem. Ele vem com uma faixa também na cintura, que vocês estão vendo aí, bem da bonita. E ele é um modelo mais princesa, né. Ele tem essa manga super feminina, super bonita. Gostei bastante dele também. A próxima peça eu imitei a minha irmã gêmea, Thay. Perfeita, gente. Se você ainda não conhece a Thay, é essa que tá aparecendo aí na foto agora. Com esse macacão incrível. Todo mundo fala que a gente se parece. Se você também acha, comenta aqui embaixo pra eu saber se você acha também. E a Thay tava usando esse macacão e eu falei, por que não? Tá calor? Tá calor. Mas eu quero macacão. E aí trouxe pra casa, né, gente. Ele é da Quintes, no tamanho 56, porque ainda não tinha reformulado os tamanhos do site. Não sei se vocês separaram, mas a Postals, várias marcas do site da Postals, estão reformulando a grade. E adicionando numerações que vão até 166 centímetros de quadril. Não são todas as peças ainda, mas eu espero que aumente cada vez mais. Que seja um sucesso de vendas. Que mais e mais pessoas tenham esse tipo de informação. Pra saber que existem peças pra ela lá no site da Postals. E o macacão vestiu super bem também. E eu tô pensando seriamente, eu preciso da opinião de vocês. Tô pensando seriamente em cortar a manga desse macacão. O que vocês acham? Fazer dele um macacão sem manga, sabe? Bem regatona. Não sei. O que vocês acham, gente? Comenta aqui embaixo também, que é pra eu saber. Vocês acham que eu cortaria ou não cortaria? Hum, me contem. Daí agora, mais uma peça que poderia se chamar Ana Luísa Palhares. Porque é a minha cara, gente. Que é uma calça da marca Minky. Super soltinha no corpo. Nesse tom de azul Postals. Azul pacotinho da Postals. E ela é muito bonita. E veste muito bem no corpo, gente. Ela é no tamanho XLG. Eu tenho 1,69 de altura, né? 1,70 de altura. E ela fica um pouco pega-frango em mim. Do jeito que eu gosto. Vocês sabem que eu mando cortar minhas calças pra poder ficar assim. Ou dobra a barra. Eu gosto muito desse efeito. Acho que dá um acabamento a mais na peça. E eu gostei muito dela em mim. Achei que ficou bonita no corpo. O tecido é um material sintético. Mas não esquenta, tá? Fica super gostoso. E ela tem ainda bolsinhos aqui na lateral. Que é uma coisa que eu valorizo na marca. É a marca que põe bolso, Brasil. Gostei muito. Essa daqui vai ser uma das que eu não vou tirar do corpo mais. Ai, já tô até vendo. Eu ainda tenho mais peças pra mostrar pra vocês. Mas se você já tá gostando do vídeo, clica em gostei. Que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. E aproveita pra se inscrever aqui nesse canal. Que aqui tem muito conteúdo sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais. Você vai ser muito bem-vinda, tá? Daí, gente, que a próxima peça é uma blusa que eu namorei desde o dia que eles lançaram ela no site. Porque eu não sei vocês. Mas eu sou dessas que entram no site da Postal quase todos os dias. Vocês também são assim, gente? Ai, me fala que são pra eu não parecer doida. Mas enfim. Aí cá está a blusa. Ela é da marca Bom Pri. No tamanho XXG. E já ficou bem largona no meu corpo, gente. Bem soltona. Do jeito que eu gosto. Ela tem uma abertura na manga que fica muito da bonita também. É de uma malha bem gostosa. Bem, sabe, fresquinha. Gostosa pro verão. E eu gostei muito dela do jeito que ela ficou no meu corpo. E eu peguei nessa cortelha. Mas, já aviso. Provavelmente eu vou comprar as outras cores. Porque eu sou dessa, gente. Eu não me aguento. É a vida, né, Brasil? Mais uma blusinha aqui do site da Postal. Dessa vez da Min. Que também no mesmo tom, ó. De azul Postal. Azul pacotinho azul da Postal. E essa é muito bonita, gente. Eu peguei no tamanho XXG. E ela é de um tecido. Eu não sei se eu vou saber explicar. Mas vocês estão vendo aí, ó. É meio transparentinho. Meio entrelaçado. Tá vendo? Bem bonito. Tem um ar romântico, assim, nessa trama do tecido. Mas, ao mesmo tempo, é uma blusa mais ajustada ao corpo. É uma blusa muito da elegante, sabe? Com a calça azul. Eu acho que ela vai ficar linda, né? Num look monocromático. Ou também posso usar com outras calças de outras cores. Que vai ficar show. Adorei. E, por último, mesmo estando esse calorume todo, eu peguei um blazer no site, minha gente. Porque eu não tinha blazer preto. Vocês acreditam? Gente, eu tenho blazer rosa. Blazer vermelho. Blazer verde. E não tinha um pretinho básico. Aí eu falei, ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Achei uma modelagem lá que eu amei. Que é da marca Bonprix, tá? E gostei bastante do jeito que ficou no corpo. Ele vem com uma faixa também pra colocar na cintura, caso vocês queiram. Deixa eu ver o tamanho. É o XXG. Também de tecido de poliéster. Mas não tem forro. Então, ele não esquenta tanto. E eu gostei do jeito que ficou no corpo. Com certeza vai dar pra usar muito no meu dia a dia. Como sempre, o link de todas essas peças tá aqui no box de informação. Pra vocês conferirem o preço atualizado de cada uma. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dessas peças foi a sua favorita. Bora papiar que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo. E até o próximo. E até o próximo.